Oi pessoal, tudo bem? Marcos Urubon com vocês aqui mais uma vez na nossa série American Dreams com o truque e mod da RTA. Nós estamos dirigindo aqui o K108. Com uma série de mapas instalados. Então vocês vão ter uma, ao assistir os nossos vídeos, uma experiência diferente do que é realmente American Dreams. Olá pessoal, eu sou Marcos, eu sou do Brasil, e essa é a nossa série American Dreams. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire à direita. Nós não estamos usando uma genuina ATS, nós temos muitas mudanças, nós temos a MAPS MODE, a TRUK MODE, a ENGINE SOUND MODE. Então, isso não é oficial? Prepare-se para virar à direita. Agora deu 400 milhas. 400 milhas a rodar? Vou dirigir agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Certo. MAPS MODE. Cinquenta e tantas toneladas... Caraca... É o Log Harvest, empilhador de tronco... Vermelho... Ele é o que está pagando mais... Tirando carga especial... Eu vim fazer uma carga especial... Para fazer a conquista... Nossa, tem que fazer bastante... Nossa, eu nunca fiz... Só comprei... Nem na América e nem aqui no Rio... Na América eu estou quase terminando... De novo... Não? Não... Só... Sim... Não... Não... Amém. 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 O caminhão é inteiro branco. Até o volante pega a cor do caminhão e fica branco. Volou. Tem uma pinturazinha da Ucrânia no meu. Só achei bonito. Eu uso aquela do meio. Eu uso ela azul em cima e amarelo embaixo. Ah, aquela do trigo. É. Achei bem óbvia que o pessoal ia usar. Vou usar a outra. É. 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 lá em cima, paga aqui, aqui tem chance de consertar ainda. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Tenho que descansar, tenho que descansar. Aonde eu vou tirar um ronco? Putz, não tem lugar nenhum para tirar um ronco, velho. Hora de pegar a estrada. Esse cavalinho à noite é muito legal. Qual é o obstáculo? Acho que uma fica aqui em cima de mim e a outra fica em cima do carona. Tchau, tchau. 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 É, eu tô dirigindo cansado, um já me multou, já. Deve ser porque eu acabei de tomar uma multa. Olha que visão, cara. Riosão do lado. Montana promete, viu? É. Só tá meio mal renderizado. Uns pedaços dela que tá agarrando. Riosão do lado. Você viu o jornal ontem? Não. O Brasil mandou um ou dois aviões lá pra Polônia, né? Aí uma brasileira, médica, tá fazendo residência. Continue à esquerda. Tava, né? E depois continue em frente. Acho que lá em Kiev, eu acho. Siga em frente. Aí ela veio. Ia vir no avião. Ah, o RappiBot chegou nela e tal. E aí? Como é que tava? Você chegou a servir lá? É, eu ajudei e tal. Mas vocês não tem noção, gente. Isso não é uma guerra. Isso é um assassinato. Isso é tudo de ruim que você puder imaginar. Soldados russos se encontram com uma família, veem um homem, matam um homem e estupram as mães na frente das crianças ou as crianças na frente das mães. Continuem à esquerda e depois continue em frente. Eu sei que você ainda acha que eles vão continuar amigos depois disso, mas não vão, mas não vão mesmo. Os filhos da guerra, as mães da guerra, os pais da guerra, os avós, os profissionais, as pessoas que vivenciaram. Não vão esquecer nunca isso aí, cara. Vai ter cara que vai ficar louco, que vai fazer besteira, atentado. Imagina esse negócio aí, cara. Se o menino tem 14, 13, 12 anos, o cara pega o menino, tá doido, cara. Preparado para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tudo que podia fazer de errado, cara. O Putin fez tudo. Pois é, né? Pois é, né? Pois é, né? Pois é. É tão bom quando você para para descansar em uma vaga para distância e não aparece um negócio para desligar o caminhão. Vou dormir atravessado mesmo. Vamos lá. Vai criar uma russofobia, os russos que pelo mundo estão só se ferrando. Na Fórmula 1, a equipe Haas, com o cara americano rico, mandou o piloto russo, mandou o patrocinador embora. Tudo mundo embora. Racha, racha fora. McDonald's, parou. Visa, Mastercard, American Express. Ah, que estão usando o sistema chinês. Cara, até todo mundo ter o cartão, cara. Nossa. Ele acabou com o país, cara. Acabou. Acabou, é. Eles vão ter que abrir mão de arma nuclear agora. Pode apostar. Pode apostar. Pode apostar. Ele, se ele não explodir o mundo, alguém mata ele ou alguém pega ele. Ele se render não vai não. Acho que explodir o mundo também não vai não. Os generais dele também são doidos não. Mas ele pediu o primeiro comando de uma arma nuclear e ele acionou. Não é nada demais, mas ele só ativou o sistema de as defesas, né? Só se o cara fodou ele igual a ele lá também. Ah, mas você não sabe, Manuel. Mas é. Não, só se o cara fodou ele. A gente não tem aí, cara, se matando, matando o outro por causa do Bolsonaro, por causa de não-Bolsonaro. Como é que você vai saber que não tem um maluco por Putin e um não maluco por Putin? Deve ter. Mas é, homem. Agora, meu ouvinte, ah, vocês querem que eu saia? Tudo bem, meu amor. Eu quero meu dinheiro de volta. 20 bilhões. 20 bilhões. Esqueça isso. Me fazer vender? Vocês não vão fazer. Vocês vão estatizar o time? Se estatizar o valor dos outros times, e também ninguém nunca mais compra um time na Inglaterra. Cara, o tanto que aquele cara gastou a ocupação dele a ficar ali. Sei lá se realmente... Eu, que eu sempre soube, ele era um exilado da Rússia. É, eu também sabia que ele era exilado. Eu nunca ouvi falar, disse que ele é o banqueiro do Putin. Eu nunca ouvi dizer isso antes. Mas, enfim. Quem perde com isso é o Chelsea. Ele era o melhor dono de time, todos os times que tem dono no mundo. Ele não é um príncipe saudita, não é um congomerado de empresa petrolífera, uma família real, nada. Ele é um cara. Ele só tem um iate com defesa antiaérea. Só. Sete bilhões. Só isso. De reais. O pessoal fala do iate mais caro, que não sei o quê. Mas tem gente que fala que o iate mais foda é o dele. E o dele não é novinho, não. O dele tem uns 4, 5 anos já. O cara tem dinheiro demais. Igual o cara da Amazon. Separou, dividiu o dinheiro no meio. E continua rico. O cara não fica pobre mais. Ah, esses caras... Dinheiro chama dinheiro, né? Então, o cara sabe já os atalhos de ganhar muito dinheiro. Nós somos pobres porque a gente nasceu pobre. Ninguém estuda para ficar rico. Só estuda para trabalhar. Servir de vassalo para os outros. A gente vive, a gente nasce, estuda, para servir a alguém, para esse alguém ficar rico. Tenho uma vontade de jogar um American Truck. Tinha uma carga pesada lá. Perdi isso, graças a Deus. Ah, eu jogo American Truck. Então, eu jogo o meu Truck. Os outros jogos, Deus, se você jogar controle, eu não tenho. Ah, não comprou, né? Passou dinheiro com bobagem. Não, comprei porque não tenho para comprar. 300 pilas, mano. É, eu estou ciente. É, eu estou ciente. Ah, entendi você falando que estou ciente. É. Pior fui eu, velho. Estava afastando. Paguei no meu 600. Eu vi aqui até mais barato que é 300 mil. Não, já? Caramba. Eu vi, vou dar uma olhada, estou chegando aqui na imprensa. Mas vê cor, porque tem uma cor mais barata que a outra. A cor? É, tem preto e branco. Uma das duas mais baratas, não sei qual. Acho que a branca é a mais cara que eu comprei. Eu acho. Ou é ao contrário. O celular que eu comprei, ué, tinha diferente de 400 reais se era preto ou se era prata. Sério? Sério. Eu já ia comprar preto mesmo, ué. A esposa também gosta do preto. Nem tinha dúvida. Não estou entendendo esse mapa. Esse mapa me manda em umas estradas. Ou ele fala que a estrada está errada. Aí está certa. Estava morando uma confusão aqui, ó. Ah. A confusão que ele estava arrumando. É o tal de Marcos. Está indo errado, hein? Não, porque eu marquei para ir dormir num posto, né? Só que eu marquei depois do posto. Aí, como eu não fui lá, eu não passei lá, não zerou. Vou olhar até o vídeo aqui. Assiste mesmo. Mas assiste mesmo. Como é o título? Oi? Lembra do título? Põe o truque, tutorial. Aí vai ter um truque público transporte, que é o ensinando a usar o negócio de ônibus. E vai ter despachante do truque despete. Põe o truque, tudo assim. Põe na playlist o truque. De repente, aí você põe 50 vídeos por página. Aqui tem um tutorial, o reboque, o terceiro andar, criar viagem de ônibus. Não, aí é ônibus. O que é, como é, como instalar, como criar conta, como despachar carro, como usar. Aí, esse deve ser o último, não? Há três dias, né? É. Olha, eu não fiz antes despacho, não? Ué. Foi mal. Não lembrava, não. Esse aí você pode pular... Para a tela com o aplicativo aberto já, então. E aí 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 Esse, 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 esse tutorial aí é pra Pra, pra neguinho que tá zero mesmo. Sobe nada. E aí 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 Recalculando. A CIDADE NO BRASIL Olha isso aí que eu te mandei sim, velho. Oi? Mandei o link aí do Mercado. Tô gravando, filho. Sim, enquanto puder. Ah, beleza. 10 minutos, eu já olho. Já aprendeu, já? Não, tô vendo. Mas o que você me mandou? Eu fiquei curioso, obrigado. Oh, já tinha aqui. Ah, tá. Ah. Ah, tá. 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 Amém. 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 Eu com 78 toneladas, tô passando os outros aqui. Descida, meu filho. Todo santo ajuda. Sabe quanto que o Cruzeiro segurou? Sete quilômetros depois. Ué, eu tô carregando... Segunda carga mais pesada, né? Quer dizer, segura mais, não. É uma das mais. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Nossa, outra inspeção. Acabei de passar por uma. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Tchau, tchau. 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 Vê pela hora que está aí o aplicativo do save, esse é o último save que você salvou mesmo. É, pela hora é. Então tem que dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De novo a inspeção? Nunca Esqueça isso, eu encontro uma nova rota Prepare-se para virar a direita Vire a direita A direita A direita A direita A direita A direita Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou ao seu destino. Vamos lá. 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 See you next time. Bye bye. Bye bye. Valeu, galera. Bye bye. 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 Bye bye.